Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E é pessoal, vamos sair, vou levar as meninas ao Jumping Fun. O Jumping Fun é um espaço para as crianças, onde tem insufláveis, é tipo flip-out, em Portugal tem o quê? Não, 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 em Lisboa, nós fomos. É um espaço que é para saltar, é com insufláveis e é isso, muitos brinquedos lá para... E aí, eu quero vos levar, é a primeira vez que nós vamos para lá, já fomos a outros, que tem aqui outros, mas este, o que nós fomos é trampolim, este é insufláveis. E então, é a primeira vez que a gente vai nessa, não sei como é que é, é inside, assim, vemos as fotos e isso, mas não sabemos como é que é, então queremos que vocês venham connosco. São cinco de tarde, quase cinco, são quatro e neve, temos que estar lá às cinco, aquilo é uma hora, não é caro, é, quanto é que se paga? É dez, dez libras por pessoa, mas há sempre desconto, eles terão um desconto, para quatro pessoas pagamos só dez, mas eu não, eu não vou soltar. Vai a Nicola e a Ruth e os amigos, e o, a amiga dela e o irmão. E é isso, ó, bora lá, então, jump in. E é, pessoal, vim aqui trazer o menino, é o colega da Nicola, da escola da Nicola, mas eles estão, o Ram é mais velho, não é? E é, ele está um ano avançado com a Nini, mais velho da Nicola, e viemos aqui, vim aqui trazer, ele foi para a escola, vamos a casa trocar de roupa, ele, agora vim a casa dele trazer, para ele trocar também de roupa, e buscar a irmã dele, que a irmã dele é da idade da Ruth, andam também na mesma escola, e é isso, pessoal. Hoje é quinta, hoje é quinta, não, hoje é sexta-feira, dia vinte e nove de fevereiro. É, e eu só quero, quero vos mostrar muita coisa hoje, eu também vou, preciso de ir, eu não vou ao supermercado hoje, talvez, talvez vá amanhã, tinha a lista para fazer, para fazer, mas não vou hoje, porque vamos sair de lá, o coisa é das cinco, está marcado das cinco às seis, aquilo é por marcação, por causa do covid, então, eles fazem-se assuntos, fica-se lá uma hora, depois de uma hora, então, acabou. E eu queria ir às compras, já tinha a lista feita, mas não gosto de fazer compras à noite, é só um minuto, só. Isso é tudo, porque nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas depois, Nicole quer ir para casa, o dia é difícil para mim, então, hoje é o dia, então, vamos lá, não sei como é, nós nunca estivemos lá, mas vamos ver, vamos ver. É, ele fez isso, mas ele comou cereal com no melo, Juiz e um pano com chocolate. É, só estava a falar com a mãe dos meninos, e aí, depois então, eu vou passar, aquilo fica em frente ao centro comercial, vocês já viram, já viram o vídeo, fica em frente ao centro comercial, Eu depois vou passar lá, está lá uma loja que chama-se Humbergans, que é tipo, não é bem loja de um pound, é uma loja que vendem preços muito baixos, vendem decoração para casa, vendem também comida, muita coisa. Eu vou-vos mostrar, vou para lá fazer um vlog, vou-vos mostrar um pouco, porque eu precisava de comprar pelo menos até amanhã, comprar leite, pão e cereais, que é o básico, até amanhã, porque eu não quero mais ver as compras depois de 6, 8 horas, já fica muita confusão na cidade, as lojas ficam super cheias e já não se compra nada de jeito, porque os legumes vão todos. Então eu vou fazer amanhã. Eu amanhã vou estar a fazer hora extra, eu tirei férias hoje, às vezes sexta-feira, dia 29, já vos disse, tirei férias hoje e segunda-feira, só que a agência, eu trabalho para uma agência, uma agência de trabalho, só que eu trabalho, faço, como é que eu posso explicar? Eu estou numa empresa de cosméticos, como eu já vos tinha dito, só que essa empresa, eles contratam pessoal da agência e depois de um bom tempo, entra na empresa como permanente, mas isso demora muito tempo, já estou lá 6 meses nessa empresa, demora muito tempo a estar como permanente, para a empresa trabalhar, seja funcionário da empresa permanente. Então há agência, às vezes, tem trabalhos extras, que eles trabalham com várias empresas e eles ofereceram quem quiser ir fazer overtime, overtime, hora extra, sábado e domingo, que eles vão pagar uma hora e meia daquilo que eu ganho, uma hora e meia por hora e vou trabalhar das 6 da manhã às 2 da tarde, sábado e domingo, para fazer extra, extra, dinheiro extra. E aí, então amanhã, pessoal, eu vou, fica 20 minutos de casa, é um bom bocado, aquilo fica tipo assim nas aldeias, tenho que passar assim por umas aldeias, que é que chamam countryside, que é muito mato, aí de noite é super escuro, de noite 5 da manhã é super escuro, então estou com a agência disso ao meu marido para me levar, porque eu não gosto de conduzir nesses sítios assim que só tem mato, por causa das foxes, as foxes, desculpa pessoal, raposas, aparecem muitas raposas assim na estrada, e então eu de noite é metro, acontece qualquer coisa, formo um pneu e eu não sou da noite, não sou mesmo, não gosto nem de ter uma janela aberta quando está de noite. E é isso, pessoal, eu vou então desligar a câmera aqui, pois quando tivemos quase a chegar, ou quando tivemos a chegar lá, depois eu vou ligar a câmera para vos mostrar. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. E aí, pessoal, as crianças já estão lá dentro à espera, já fizemos o registro. Agora tenho que pagar o parking, porque aqui paga-se o parking, senão põe uma multa, porque as mudas aqui são pesadinhas. É, não sei quanto é que é, acho que é 3 pounds, 2 horas. Vou-vos mostrar aqui, acho que nem tem pagamento com cartão. Vou vir à cama para ver. O que é? Ah, é, até 2 horas é 2 libras. 2 libras, é assim, o que é que eu vou fazer? Não sei como é que é. Entra a registração namba, preciso pôr aqui uma registração namba, vou ter que ligar a luz, porque eu não consigo ver. Só uma minuto, eu vou ter que desligar para ligar a luz. Não consigo ligar a luz, só uma minuto, pessoal. Ok, pessoal, já estou aqui a pôr as moedas. Paguei 2 libras. Free paid. Agora não sei o que é que vai acontecer. Depois tenho que carregar aqui nesse botão. Porque eu estou habituada a entrar em parques automáticos e entrar logo com o carro e sair com a matricula do carro. Não estou habituada com estes aqui. Já está. E agora vou então pôr, já tenho aqui o meu etiquete. Ele vai até 19h11, porque são duas horas, eu paguei duas horas, porque assim, eles vão ficar uma hora, mas como é que eu preciso ir à tal loja que eu vos falei? É, é isso. É o Jumping Plan. Então pôr aqui no carro. Então põe-se uma moedinha aqui e tira-se as chaves. A moeda depois vem, a moeda não se paga. Ele é com uma moeda, mas depois eles roubem a moeda. Põe-se com esses núcleos. Esses núcleos. Até aqui, Nicole. Nicole, say hi to the guy. Olá, pessoal. Este é o amigo da Nicole. Eu não sei. Eu não posso clicar isso. Você não precisa clicar, Nicole. Olha, pessoal, já está no C&P. Está muito, muito barulho. Eu não consigo experimentar a criança para ver quem ia brincar. Oi. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.